Estamos aqui na noite deste domingo, dia 8 de dezembro de 2019, aqui na L710, no sítio Laranjal, nas proximidades da entrada da Vila Bananeiras, em Arapiraca-Alagoas, onde uma colisão entre um carro e uma cinquentinha. Informação de que estavam duas mulheres e um ciclo motor, e ao passar sentido Arapiraca, um veículo notificado bateu por trás. Está com duas neste matagal aqui, ao lado da rodovia. Uma foi subida pelo SAMU, e a outra veio óbito no local. A polícia da BPRV está aqui no local já, agora na chegada do IC e do ML para os procedimentos. Siga o Jantins no Instagram, arroba Jean Notícias Oficial.